Esse vídeo que circula nas redes sociais desde a noite desta quarta-feira foi enviado a um dos filhos de Edenilson. Nas imagens, um jovem aparece com uma arma na mão ameaçando o jogador do Esporte Clube Internacional. Edenilson, é melhor tu te cuidar, pai. Nós vamos te pegar, pai. Tu joga a bola, hein, meu? Ô, meu, tu joga a bola, Edenilson. Nós vamos te pegar, hein, pai? Eles vão te grudar. O jovem que aparece nas imagens é menor de idade. Ele e um amigo que gravou o vídeo se apresentaram na delegacia em Santana do Livramento, na fronteira oeste do estado. Disseram que a arma era falsa e que tudo não passava de uma brincadeira entre amigos. Embora se tratasse de uma brincadeira, ela foi tratada como uma ameaça, é uma ameaça. Então, os pais imediatamente fizeram o que tinham que fazer, trouxeram a delegacia, fizeram os filhos responder pela atitude deles perante a polícia. O atleta postou o vídeo em suas redes sociais tapando o rosto do jovem e questionou até quando. Edenilson informou que vai registrar um boletim de ocorrência na polícia. E caso isso ocorra, os adolescentes poderão responder por ameaça. Não apenas para adolescentes, mas para todas as pessoas, no sentido que a internet não é uma terra sem lei. E que esse tipo de atitude, por mais brincadeira que seja, a gente tem que primeiro pensar nas consequências que isso pode gerar. Em nota, o Internacional garantiu que vai oferecer todo o suporte necessário ao atleta e à família dele. Outros jogadores têm passado por situações muito semelhantes. Há cerca de duas semanas, o goleiro Cássio do Corinthians foi ameaçado de morte por um torcedor. As mensagens foram enviadas ao personal trainer da esposa do goleiro. Além dos recados, foi publicada esta foto em que aparece uma arma e munição em cima de uma camisa do clube. Ex-jogadores também se manifestaram. Nunca, nos meus 20 anos de carreira, convivi com isso. Nunca tive esse desaforo de alguém ameaçar, mesmo que seja com arma ou sem arma, falar que vai jogar bola. Acho que isso é um absurdo. Se tratando ainda de um grande jogador, o Elianilson, um jogador que nos últimos três anos tem sido o melhor jogador do Inter.